Swish, swish, bish Another one in the basket Oi gente, meu nome é Guilherme Kaiser E hoje vai ser mais um daqueles vídeos que não tem rumo nenhum Eu acho que não vou chegar a nenhuma conclusão Já tô sentindo, já sinto dentro do meu coração que não vou chegar a conclusão nenhuma Mas eu queria falar um pouco sobre como os gringos Especialmente o pessoal dos Estados Unidos e ali um pouco da região da Europa Pensa do Brasil É Ultimamente, os brasileiros têm ganhado muita fama no exterior Primeiramente pelos nossos memes, que se tornaram o maior produto de exportação aqui do país Porque se a gente ganhasse dinheiro com isso, o nosso PIB ia estar lá em cima E segundamente Essa palavra não existe, mas eu quero falar mesmo assim Segundamente, porque nós estamos enviando muitos artistas internacionais pra lá Pra começar, a Agatha tá fazendo muito sucesso lá fora Ela fez feat com Maluma Ela lançou uma música meio em espanhol, que é a Paradinha Ela lançou um single com a Iazilia, que tá dando meio que uma treta, mas o single é legal E ela tá lá, né? Ela tá aparecendo no Jimmy Fallon Show E ela vai lançar uma música com o Major Lazer, que é um DJ que não é pouca bosta não Que ele lançou muitas músicas grandes aí ao longo dos anos Junto com a Pabllo Vittar, que é uma drag e cantora brasileira também Que já é uma visibilidade, né? Só que o que todo mundo tá falando essa semana, né? O que deu um pá Foi a participação da Gretchen no lítico vídeo de Switch Switch da Katy Perry Muita gente se pergunta, ah, como é que isso foi acontecer? Muita gente achou que era fake Mas não, gente, rolou mesmo A Gretchen tá lá, tá? Inclusive, enquanto eu tô gravando esse vídeo, ele tá em primeiro lugar lá nos... Em alta do YouTube E muita gente se pergunta como que isso aconteceu E pelo que eu entendi, eu não fiz nenhuma pesquisa, né? Porque por conta de preguiça mesmo, né? Porque eu não quis fazer pesquisa Aqui não é um canal de reportagem Você quer canal de reportagem, você vai no site do Globo Pelo que eu entendi, foi porque a Katy Perry conhecia os memes da Gretchen, né? Que não são poucos E em algum momento ela queria... Ou foi quando ela veio no Brasil Então se em algum momento ela disse que ela tava aqui Ou ela simplesmente queria gravar um vídeo com a Gretchen Ela pediu pra Gretchen participar E a Gretchen disse sim Então, né? A Gretchen tá lá Rebolativa no clipe da Katy Perry Eu achei assim que a Gretchen passou da idade de fazer clipe Porque a gente vê bem no clipe que ela não tá aguentando fazer muita coisa Eu não posso nem falar nada porque, né? Eu sou... Eu devo ter o quê? Metade da idade dela Eu não consigo nem fazer metade do que ela faz com aquela bunda Mas... Inclusive eu nem tenho metade daquela bunda É triste Tá em alta Fez sucesso E os BR que não são bobos nem nada Estamos dominando o chão pro dos comentários Muitos gringos entram lá, né? Os fãs da Katy Perry Ao redor do mundo E não entendem o que tá sendo falado E uma coisa que eu achei maravilhosa Eu dei curti naquele comentário Eu tava orgulhoso daquele comentário estar nos principais Uma menina falando assim Gente, não traduzam os comentários pros gringos Deixem ele se virar aí no Google Tradutor Eu ó... Concordo com isso Deixa se virar Deixa ele sentir um pouquinho como é Não ser a língua mais falada do mundo Toma Take it Uma coisa que eu pude perceber Foi primeiramente que eu vi um pessoal dizendo que Os gringos pensam que nós falamos espanhol Isso já é meio estranho Mas eu não posso dar total culpa pra eles Porque além de, por exemplo, os Estados Unidos Ser um país muito egocêntrico Que não gosta de explorar muito O que se passa ao redor do mundo O Brasil é um dos únicos países da América do Sul Que não fala espanhol Que não fala espanhol aqui embaixo Acho que só temos nós que falamos português E a Guiana Francesa que fala... Francês Então os outros países falam muito espanhol Não, então acho que tem uns países da América Central Que falam francês também Mas enfim Nós somos um dos poucos países aqui Dos Estados Unidos pra baixo Do México pra baixo Que não falam espanhol A maioria dos nossos hermanos ao nosso redor Falam espanhol Então eu não posso dar 100% de culpa pra eles Porque é um erro que pode ser cometido Mas isso me fez pensar em como Que os americanos veem os brasileiros E o meu professor, acho que... Era o meu professor de quê? Era algum professor que eu tinha no curso Só que eu não lembro de que matéria que ele dava Era um curso preparatório Ele dizia que os gringos pensavam que o Brasil era apenas a floresta amazônica Todo o Brasil era a floresta amazônica E só tinha a área do Rio de Janeiro de cidade Então o caso a gente era o quê, né irmãos? A gente era índio Aí a gente saía da mata, caía direto nos arcos da Lapa E com frutas na cabeça, né? Porque a referência que a gente tem de Brasil é Carmen Miranda E dançando samba Porque brasileiro que não sabe sambar não é brasileiro, né? Tá errado A gente tem essa visão, né? Meio estereotipada de brasileiro Inclusive com muito, 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 muito Isso é muito mascarado, mas acontece muito Turismo sexual Por parte das mulheres que todo mundo acha que brasileira é mulata Ou aquela mulher com a pele bronzeada ou mais morena Com uma bunda enorme Porque também se não tiver bunda enorme não é brasileira E os homens tem que ser também do mesmo jeito, né? Mulato, meio cafuçu, negro Grande, né? Forte, alto O homem e a mulher tem que ser aquele amante latino, né? Aquele fogoso, né? Que gosta de se esfregar, gosta de dançar Errado? Muito close errado Primeiro que nem todo mundo é assim Segundo que você esperar que uma pessoa seja assim Pra satisfazer seus desejos é meio estranho Então eu fiquei pensando nisso De como eles têm uma visão muito estereotipada no nosso país Porque é um país que nem nunca, não Acho que nunca teve tanta visibilidade como está tendo agora Com as nossas cantoras indo lá pra fora A gente está exportando muito produto nacional É novela, filme Nossos youtubers, né? Que são grandes em vários países Aí tem a parada dos memes, né? Que é um negócio que está dando uma visibilidade pra gente E mostrando outras coisas que o Brasil tem Além do que eles já esperam Que é samba, carnaval, mulher bonita, praia E eu acho isso muito bom Porque mostra a identidade real do país Mostra que a gente não é só isso Não é só litoral brasileiro E bunda Eu gosto, gosto Gosto muito do que as cantoras estão fazendo E que a gente tenha muito mais visibilidade Que a gente cresça muito mais Que isso acarrete muito mais pessoas irem lá pra fora, né? Muitos artistas serem lançados lá fora De um jeito bem sucedido, né? Porque eu não vou citar nomes, mas Tem uns que foram bem cagados E eu acho que o vídeo era isso Eu falei, é um vídeo meio sem rumo Eu só queria expressar a minha indignação De como os gringos veem os brasileiros De uma forma tão errada, estereotipada E de um padrão que não necessariamente existe É estranho Mas eu espero que isso mude Agora que a gente está tendo essa visibilidade maior E que ela continue crescendo Que a gente se torne Que a gente domine o mundo, né, amores? Porque o bom do Brasil é brasileiro O ruim também é o brasileiro Mas também a parte boa e a parte ruim divergem É igual a força do Star Wars Tem o lado negro e o lado bom Que a gente consiga ter essa visibilidade mundial Que a gente tanto precisa e merece Porque, né? A gente mora num país lindo, tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza É só isso que eu tinha pra falar no vídeo Deixa aqui no comentário a sua opinião Sobre esse assunto O que você acha O que você pensa E se você gostou do vídeo Por favor, não esqueça de clicar no gostei Aqui embaixo De compartilhar com seus amigos Não deixa de clicar no gostei não, gente, tá? Por favor Se você não é inscrito aqui no canal Por favor, se inscreva Que o canal tá no comecinho Eu tô precisando Eu tô me indigando mesmo Os inscritos Então se inscreve aqui E também tem um link que aparece Pra se inscrever no final do vídeo E também aparece o link do meu outro canal De Steven Universo Então se você gosta de Steven Universo Eu falo de Steven Universo lá Então entra lá Pra conferir, pra dar uma olhada E é isso aí Nos vemos num próximo vídeo Quem sabe Né? Né? Tchau! 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 Tchau!